Sem processo, fazer a sua empresa crescer é um tiro no pé. Por quê? Porque você perde o seu tempo de vida. Guarda uma coisa, cara. Existe o plano de negócios e existe o plano de vida. O plano de negócios tem que ficar em torno do plano de vida. A maioria dos empresários coloca o plano de vida em torno do plano de negócios. Faz sentido? Não, não faz sentido. Não faz sentido o plano de vida em torno do plano de negócios, né? Você tem que ter outro plano de vida e o teu plano de negócios fica em volta disso. Em volta disso, entendeu? É isso. Agora, se você só pensa em fazer a sua empresa crescer, mas não pensa em como fazer ela crescer pra que ela te dê liberdade e não vire uma prisão, você vai ter que carregar um piano muito pesado em pouco tempo. Você entendeu isso? Faz sentido isso? Sim ou não, pessoal? Faz sentido isso? Sim ou não? Fala pra mim. Faz sentido isso? Sim ou não? Tem alguém que já tá sofrendo isso que eu tô falando na carne que já tá falando, Conrado, a minha vida já piorou e a minha empresa nem cresceu ainda. E é isso, né? Eu já tô trabalhando mais e a minha empresa não cresceu. Eu tô desorganizado. Tá um caos. Pessoas batendo cabeça. O meu time não sabe o que tá fazendo. Eu não tenho tempo de treinar. Eu tenho que contratar um vendedor bom, mas não acho esse cara. Tem alguém sofrendo isso? Deixa eu falar uma outra coisa. Olha só. Guarda essa frase aqui. Eu gosto muito de frases porque elas encerram conhecimentos muito valiosos. Guarda essa frase. Essa frase é muito importante. Olha isso. Olha aqui. A Nilceia falou. Tô procurando um vendedor. Beleza. Tô super desorganizada. Processo. Maria Cláudia, processo. O pior é encontrar um time. Vamos lá. Guarda essa frase. Guarda essa frase. Uma... Guarda essa frase. Uma empresa extraordinária não é feita de pessoas extraordinárias. Uma empresa extraordinária não é feita de pessoas extraordinárias. Uma empresa extraordinária é feita de pessoas comuns fazendo um trabalho extraordinário. Uma empresa extraordinária não é feita de pessoas extraordinárias. Uma empresa extraordinária é feita de pessoas comuns fazendo um trabalho extraordinário. Faz sentido isso, sim ou não? Sim ou não, pessoal? Faz sentido? Conrado, tem dificuldade pra contratar, pessoal. Nossa, parece que não tem mais gente qualificada no mercado. Fala pra mim, o McDonald's tem problema de contratação? Não tem, né? O McDonald's não tem problema de contratação. Por quê? Porque o McDonald's tem o quê? Processo. O McDonald's tem processo. Por isso que ele não tem problema de contratação. Guarda isso, cara. Guarda isso. As pessoas extraordinárias são caras e raras. Elas são caras e raras. Por isso que é difícil achar. E você, o tempo todo, já que você não tem um processo, você está buscando pessoas que substituam o processo sendo uma pessoa extraordinária. Amigo, você é a pessoa extraordinária. Você. Você está querendo achar um outro você. Um outro você vai ser difícil. Esse outro você está montando a empresa. É dono da sua própria empresa. Um outro você, um cara que trabalha fim de semana, feriado, dia santo, de noite, de manhã, abdica de família, saúde. Esse cara, ele é dono da empresa também. Ele é igualzinho a você. Não dá pra achar esse cara. É difícil. Não dá não. Dá, né? Mas é muito difícil. Agora, pessoas comuns... Vamos, vamos. E lembre-se, pessoas comuns é a pessoa que não é extraordinária. Não tem PHD. É a pessoa comum. Somos todos nós, né? Lógico, né? Pessoas comuns aqui só... Vou botar até entre aspas aqui pra não, né? Pessoas comuns são abundantes e baratas. Pessoas com baixa qualificação, elas são abundantes e baratas. Ela não é? É, né? Uma pessoa com baixa qualificação, ela tem muita gente no mercado e é barata. Paga um salário menor, que é o salário que você pode pagar, e você consegue trazer as pessoas pra dentro de casa. A questão é que uma pessoa comum tem que seguir um processo. E esse processo é o quê? É o trabalho extraordinário. O trabalho extraordinário, na verdade, é um processo extraordinário. Extraordinário. Um processo incrível. Se você tem um baita processo na sua empresa, é óbvio que ela vai funcionar. Mesmo com pessoas comuns. Por quê? Porque tem o processo, porque tem o script, tem todas as... Cara, todas as opções aqui. Ah, se a pessoa falou isso, então fala aqui. Se a pessoa falou aquilo, fala aquilo outro. Aí tem tudo aqui. Tudo, tudo, tudo. Puxa, que pena você perder o workshop. Mas mesmo sem você ter ido, fala uma coisa. Por qual motivo que você se inscreveu no workshop? Qual é o desafio que você tá enfrentando na empresa? Que fez você buscar o nosso curso? Pô, o desafio é esse, esse e esse. Cara, nesse desafio, a gente consegue te ajudar. Vai pra análise de interesse. Imagina o teu vendedor seguindo isso aqui. Você não acha que ele ia performar muito mais? Imagina o teu vendedor com o script. Não precisa nem ser no mind map. Aqui, ó. Há quanto tempo que você acompanha o Conrado? Quanto que tá a tua média de faturamento atualmente? Com essa média, você tá negativo ou positivo? Se você tiver... Aqui, ó. Tá aqui, tá aqui. Script de vendas. É isso. Um funil de vendas. É um processo. É um processo. Pensa o seguinte, cara. Empresas. A empresa, o objeto empresa, é a melhor ferramenta de produção de riqueza que já inventaram até hoje na face da terra. Que pega uma pessoa que não tem nada e transforma essa pessoa num bilionário. A empresa faz isso. Só que a empresa também é a melhor ferramenta pra destruição de patrimônio que já inventaram na face da terra. Pega uma pessoa que tem casa, carro, dinheiro no banco e deixa ela sem nada devendo pra todo mundo. Não é verdade? Tô sendo sincero que é exatamente isso. Não é verdade? Você pode ficar bilionário. Não precisa nem ser bilionário. Fica milionário. Multimilionário. Vai. 10 milhões em patrimônio. Ou você pode perder tudo e ficar devendo pra todo mundo. Entendeu? Então, ó. Perdi carro e casa. E, cara, nem vou perguntar aqui porque, nossa, vai escorrer lágrimas de sangue aqui nesse Telegram aqui. Quando você aprende a fazer a coisa... Eu já quebrei, tá? Eu já quebrei. Eu já quebrei. Em 2000, eu quebrei. Fiquei devendo 200 mil na praça. Demorei cinco anos pra pagar. Cinco longos anos trabalhando que nem um louco pra pagar minha dívida pra conseguir voltar, né? Eu quebrei, cara. Eu quebrei. 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 Acabou. Virou pó. Minha empresa virou pó. Qualquer hora eu conto isso aqui. Quebrei. Cinco anos pra pagar. Ó. Cinco anos só pra pagar a dívida. Não era pra fazer dinheiro pra melhorar a minha vida. Só pra pagar a dívida. Aí depois eu comecei a ganhar dinheiro de novo. Só pra voltar pro zero. Só pra voltar pro zero. Mas quando eu quebrei, foi muito ruim. Foi horroroso, na verdade, né? Foi horroroso. Foi horroroso. E aí, quando eu voltei pro zero. Quando eu voltei pro zero, eu falei o seguinte. Nunca mais vai acontecer isso comigo. Acabou. Meu amigo, não vai acontecer. Não tem chance. O que que eu tenho que aprender pra isso não acontecer? O que que eu tenho que aprender? Porque tem alguma coisa que eu não sei. Tem alguma coisa que eu não sei. Porque se eu soubesse, eu não tinha quebrado. Tem uma frase que eu gosto muito. Vou dar uma outra frase aqui pra você. Essa frase pra mim é sintomática. É a frase da minha vida. O dinheiro que você não ganha é pelo conhecimento. Conhecimento que você não tem. O dinheiro que você não ganha é pelo conhecimento que você não tem. Eu quebrei. Não é nem que eu ganhei dinheiro. Eu perdi dinheiro, né? Não é que eu não ganhei. Eu perdi dinheiro. Mas por quê? Porque faltava algum conhecimento que eu não tinha. O dinheiro que você não ganha é pelo conhecimento que você não tem. Acabou. Eu sabia disso. O que que eu fiz? Foi estudar. Foi estudar. Fui dar gestão, gestão financeira, vendas, marketing, gestão de pessoas, liderança, modelo de negócio. Foi estudar. Foi estudar. Estudo até hoje. Estudo até hoje. Obviamente que quanto mais eu estudava, mais distante eu ficava da falência, né? Eu não tinha estudado nada. Óbvio que eu quebrei. Gente, pensa uma coisa. Pensa uma coisa. Pensa uma coisa. Olha só. Quanto tempo que um médico estuda pra se tornar um bom médico? Quanto tempo? Fala pra mim aqui. Quanto tempo? Cinco anos só de faculdade. Só de faculdade. A vida inteira, né? Exatamente, né? Vamos botar aqui. Dez anos. Dez, vinte anos. É isso, né? No mínimo oito anos. Tem residência, especialização. É muita coisa pra se tornar um bom médico. Quanto tempo que um pianista estuda pra se tornar um bom pianista? Quanto tempo? Se alguém toca piano aqui, quanto tempo? Quanto tempo que um pianista estuda pra se tornar um bom pianista? Quinze anos. No mínimo dez. A vida toda. Oito anos. Quanto tempo que um engenheiro estuda pra se tornar um bom engenheiro? Oito anos, dez anos, por aí, né? Agora me faz o seguinte. Antes de começar a engenharia, antes de começar a operar, um médico tem que estudar antes de começar a operar. Antes. No mínimo uns seis, cinco, seis anos antes de botar a mão num paciente. Fala pra mim um negócio. Quanto tempo que você estudou antes de se tornar um empresário? Quanto tempo? Responde. Risos nervosos. Corre, eu tô rindo, mas é nervoso. Quanto tempo? Zero. Tô estudando há dois meses. Nada. Nada. Empresário há quatro meses. Só a coragem. Menos de dois anos. É na raça. Nada. Um ano. Estudou bem. Estudou bem. Amigo, tem chance desse negócio funcionar? Tem chance de funcionar, cara? O médico estuda oito, dez anos. Vou te falar uma coisa. Operar uma pessoa não é mais complexo que fazer uma empresa dar lucro, não, tá? Operar uma pessoa é difícil. Mas fazer uma empresa dar lucro é muito difícil também. É muito difícil. Você não estudou nada. Você vai lá, abre a empresa e quer que funcione? Tem que estudar, cara. Tem que estudar. Tem que ter gente te acompanhando. Mentores, né? A gente sempre fala dos mentores. Cara, você tem que criar um contexto pra você funcionar. Pra dar certo. Senão, é isso aí que acontece, cara. Você não tá aqui à toa. Você tá aqui porque, muito provavelmente, você não tem conhecimento necessário para sair do platô. Você não tem conhecimento necessário para o peso do piano ficar mais leve. Você botar mais gente te ajudando a carregar o piano. Você não tem conhecimento necessário para vender todo dia. Você vende só em data comemorativa. Você não tem conhecimento necessário pra ter lucro. E, meu amigo, vou te falar. Sem lucro, a vida de um empresário fica uma desgraça. Fica uma desgraça. Não saber se você vai pagar a folha do mês seguinte ou não é uma desgraça. Uma desgraça. Você sabe disso. Você precisa do quê? De processo. Um funil de vendas é um processo. Ponto. Esquece a elucubração. Um funil de vendas é um processo. Acabou. É um processo. A maior parte das empresas que tem dificuldade em vender tem uma coisa em comum. A falta de um funil de vendas. Um processo de vendas estruturado. Se a sua empresa tem dificuldade em vender também, talvez esse seja o teu problema. Eu vou fazer um workshop que é justamente sobre funis de venda. Processos estruturados de venda. Então, eu faço o seguinte. Se você quiser saber mais sobre o seu workshop, clica no botão que está em algum lugar aqui nessa página, para que você saiba mais sobre o workshop, mão na massa, funis que vendem. Funis de vendas. E a partir daí, você vai ver como que a sua empresa vai mudar o patamar de vendas dela. Vai lá. Clica lá. E a partir daí, você vai ver como que a sua empresa vai mudar o patamar de vendas dela. E a partir daí, você vai ver como que a sua empresa vai mudar o patamar de vendas dela. E a partir daí, você vai ver como que a sua empresa vai mudar o patamar de vendas dela. E a partir daí, você vai ver como que a sua empresa vai mudar o patamar de vendas dela.